Hora da previsão do tempo, aqui no Jornal da Manhã, Paula Nobre, bom dia. Tudo bom, Lívia? Tudo bem, e você? Colombo, tudo certo? Bom dia, Paula, tudo bem? Bom dia pra vocês. Ontem choveu aqui na região de São Paulo e choveu com força. E choveu com força, e dessa vez a gente acertou. Ainda bem, choveu com força no fim do dia, chuva muito forte, o sol apareceu entre muitas nuvens no dia de ontem, hoje o sol aparece também aqui em São Paulo, bom dia a você também que nos acompanha, o sol aparece com mais força, a máxima sobe bem, chega aos 31 graus, mas temos a ocorrência de pancadas fortes de chuva entre a tarde e a noite. Hoje pode ser forte mais uma vez, inclusive com ventania. O que a gente chama atenção hoje é a questão da região sul do Brasil. Temos a presença de um ciclone extratropical na costa da região sul do país. O que acontece? Por que esse ciclone chama tanta atenção nesse momento? Porque ele tem uma queda de pressão no centro dele muito grande. E quando acontece essa queda de pressão, temos a formação de nuvens extremamente carregadas, como são as nuvens cumulonimbus, que provocam chuva muito forte. Atenção fronteira oeste gaúcha, atenção todo o norte gaúcho, grande Porto Alegre também, o oeste de Santa Catarina, e também praticamente todo o estado do Paraná, com ocorrência de chuva muito forte para hoje. ventos também que devem ser intensos, tem a possibilidade também de queda de granizo. Áreas da região sudeste do Brasil também alerta hoje. Todo o estado de São Paulo, a chuva diminuiu um pouco sobre áreas costeiras, mas também pega o Triângulo Mineiro, também pega áreas de Mato Grosso do Sul, e também o Rio de Janeiro nessa quinta-feira. Temos o nosso mapa de chuva. Nosso mapa de chuva hoje mostra essas linhas de instabilidades atuando sobre a metade sul do Brasil. Temos uma primavera funcionando perfeitamente, está extremamente adequada para essa época do ano, essa condição de tempo, muita chuva e calor também, temperaturas que vão subindo. Somente no Espírito Santo, hoje na metade sul do Brasil, não tem previsão de chuva. Temos também as temperaturas para hoje. Máxima na capital paulista que deve chegar aos 31 graus. Em Campo Grande, 31 graus também. Temos Porto Alegre com máxima de 32, Rio de Janeiro 36, e se a gente observar a nossa tabela de temperaturas, quase nada muda em nenhuma região. Apenas Porto Alegre, que pode ter chuva um pouco mais forte, mais intensa, que chama a nossa atenção hoje. Dia mais quente hoje por aqui, então. Pois é, bem mais quente, 31. Obrigada, Paula. Até já. Até mais para vocês. Tchau. Até mais para vocês. Tchau. Tchau, Paula. Tchau, Paula.